Tá baixando o meu também. Claro que a gente ia invadir o camarim de Lua Santana. Será que ele come tudo isso? Tem bolo, tem palha italiana por aqui, bombom por aqui. Eu acho, eu só acho. Será que a apresentadora pode levar um desse de recordação? Será que pode, gente? Eu sou Lua Nete, tá? Lua Nete. E já tô vendo já que tem várias celebridades por aqui. A gente vai ter oportunidade de bater um papo. Bruna tá aqui, a Isa, namorada do Luan, também tá. E eu vou conversar com ela, tá? Bem-vindo pra cá. Vamos falar. Fica rapidinho, vamos falar com a Lauana Prado. Ela que é um sucesso, gente. Nas redes sociais, um sucesso. Uma grande cantora, uma das melhores cantoras que a gente tem atualmente. E eu quero bater um papo com ela, né? Deixa eu invadir aqui. Ei, meninas, tudo bom? Desculpa chegar de supetão. A Lauana maravilhosa. Fiquei sabendo. Sou. Deixa eu baixar um pouquinho. Baixar um pouquinho. Fiquei sabendo que você chegou de viagem, já veio direto já pro festival. Meninas, vou falar pra você, mulher sofre de verdade, viu? Cheguei no aeroporto, só troquei de roupa, coloquei o tênis no pé e vim embora pra cá. Botei uma jaqueta, dei um jeito na cara. Aí tamo aqui, deu tudo certo no final, né? Que maravilha, né? E sempre acompanhando a Lauana, que maravilhosa. Tamo aqui, ó. Tamo junto, agarrado aqui, trocando. Eu carrego pra todo lugar. Que maravilha. Tão preparadas pra poder acompanhar esse showsaço aí do Luan? Lindo, cara. Tô feliz pra caramba. Consegui chegar. Perdi o show do Murilo Rupi, perdi o show dos meninos. Não. É, Diego Vitor Hugo. Cara, muito triste. Mas tamo aqui, é importante que tamo na resenha. E o show vai ser incrível. Tô ansiosa. Isabela Cunha, maravilhosa, gente. Chegou aqui no brilho. Olha isso, Brasil. Olha esse brilho. Isa, maravilhosa. Como que tá sendo acompanhar aí, né? Seu futuro marido, porque eu já estou profetizando, nesses shows aí ao redor do Brasil e do mundo. Pra mim é um prazer. Eu amo acompanhar o Luan. Eu gosto muito de show. Sempre gostei de espetáculo. E eu nunca tinha ido muito em show sertanejos, até conhecer ele, quando a gente começou a namorar. Mas o show dele é um espetáculo mesmo, né? É apenas um show, né? E isso que me torna tão legal e incrível de acompanhar. Eu amo. Muito. Que maravilha. Ó, eu sendo esposa de cantor, eu sei que a mulherada às vezes vai pra cima, né? Como é que fica essa questão dos ciúmes? Porque Luan é um homem maravilhoso, você também é uma mulher incrível. Como que fica aí? Você consegue dar essa driblada nos ciúmes? Porque a mulherada tá fogo, tá, gente? Gente, a gente é muito companheira. A gente confia muito um no outro. Eu acho que isso é o mais importante. Eu sou muito tranquila, ele também. Eu acho que a gente tá junto porque a gente se ama. E se a gente quer tá junto, a gente tá e confia. E é isso. A gente se ama e não tem nenhum problema. A gente tem zero ciúmes. Muito legal. A gente tem uma dinâmica muito boa. Tá vendo, gente? Isso sim que é uma mulher segura. Já compartilhei no meu programa que em uma das entrevistas o Luan tinha falado a respeito de casamento com você. Como é que tá os planos? Vai acontecer? A gente pode esperar pra esse ano? Conta pra gente. Não sei ainda. A gente não sabe quando, mas a gente tem muita vontade de casar. A gente quer ter uma família. A gente gosta muito de ficar junto. Então, se Deus quiser, vai acontecer. Não sei quando. Obrigada. Tá muito sucesso. Parabéns pela simpatia. Obrigada, tá? Obrigada.